Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Stock dessa sexta-feira, hoje é dia 23 de setembro. Eu sou Felipe Nascimento e vamos juntos acompanhar as principais informações do mercado financeiro agora, no meio do dia, no meio dessa sexta-feira, que sexta-feira, hein, pessoal? A gente fala sobre o fechamento do mercado na Europa e que acabou desencadeando também uma forte reação em cadeia de aversão ao risco. Dados de PMI na Europa vieram bastante pressionados, bastante fracos, todos praticamente abaixo da linha dos 50 pontos, mostrando que a Alemanha, Reino Unido e a zona do euro como um todo estão operando naquele território contracionista. As bolsas europeias fecharam numa queda bastante importante nessa sexta-feira. DAX na Alemanha caiu 1,97%, FUTs no Reino Unido também 1,97%, o CAQ na França com a queda de 2,28%. É esse temor da desaceleração global, é esse temor e risco de recessão global que acaba afetando os mercados em todo o mundo. Eu vejo as bolsas americanas também numa forte queda nessa sexta-feira, contribuindo com esse cenário de aversão ao risco. Dow Jones cai 2,19%. O S&P 2,06% e a Nasdaq cai 2,03%. Cenário de recessão global mexendo bastante com os mercados. Por que isso acontece? O que acabou baseando esse cenário, esse clima de nervosismo nos mercados globais? É justamente por um temor do Fed ser um pouco mais agressivo na próxima reunião do Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos. A gente lembra na Superquarta, o Fed foi bastante forte e duro na comunicação, Jeremy Powell foi duro na comunicação, inclusive daqui a pouquinho, 3 horas da tarde, ele volta a falar, provavelmente batendo na mesma tecla que é essa questão de combater a inflação. Só que o que acontece? Saíram dados de PMI nos Estados Unidos hoje também, né? Aquele índice de gerente de compras mostrando que a economia americana não está em retração. A economia americana está boa, está forte e o PMI indicou isso. E com uma economia melhor, com uma economia boa, com uma economia saudável no mercado americano, isso quer dizer que o Fed vai ter que subir juros para tentar frear um pouco esse ímpeto econômico. E com o Fed tentando frear o ímpeto econômico, desaceleração global, risco de recessão nos Estados Unidos, desaceleração dos mercados e, obviamente, os mercados reprecificando todo esse cenário. Ou seja, a gente vê aí que a economia americana, com bons números por meio do PMI, possivelmente o Fed vai ter que ser um pouco mais duro das próximas vezes, nas próximas reuniões, para tentar segurar esse ímpeto da economia americana e tentar trazer novamente a inflação para a meta dos 2%, que é o trabalho mais crucial, é o trabalho mais importante que Jerome Powell tem dito que precisa fazer. Além disso, a gente vê toda a movimentação por conta dessa queda nos mercados internacionais, a gente vê a alta do dólar aqui do Brasil, o dólar que chegou a bater R$5,25, uma alta bastante expressiva no dólar nessa sexta-feira, isso também acaba impactando os mercados. E aí a gente vê a Bolsa brasileira. Vamos dar uma olhadinha aqui no Ibovespa, eu tenho o gráfico aqui no Profit da Nelógica, estávamos comemorando hoje cedo a alta da Bolsa nessa quinta-feira, descolando um pouco do cenário internacional, já que havia todo aquele mau humor, aquela cautela, aquela aversão ao risco no cenário internacional, e o Brasil não, o Brasil totalmente descolado, subiu 1,91%. Mas hoje, olha só o que aconteceu, 2,27% de queda neste momento, abrimos aqui nos 114.046 pontos, e da abertura até agora, praticamente só para baixo, embora tivemos as mínimas aqui, a Bolsa tocando os 110 mil pontos, e agora 111.467. Só para a gente ver a variação intradiária aqui, eu vou colocar o gráfico nos 5 minutos, olha só a abertura da Bolsa, das 10 até as 10 e 10, mais ou menos, já capturando um pouco de toda essa aversão global, capturando um pouco, inclusive, do que a gente viu no mercado asiático, o que a gente viu no mercado europeu, e o que a gente viu também nos futuros americanos. Esse foi o sentimento no começo do pregão aqui no Brasil. E aí a gente vê toda essa movimentação, acabou ficando um pouco mais lateral, mas mesmo assim, numa linha descendente, a gente viu aí que a Bolsa brasileira está sofrendo bastante. Alguns analistas têm dito que essas altas recentes aí do Ibovespa, elas estavam meio esquisitas mesmo, que o Brasil não é uma ilha, que o Brasil possivelmente sofreria essa contaminação do mau humor da cautela global. Então, no último dia, na quinta-feira, quando o Brasil subiu, acabou sendo uma movimentação um tanto quanto diferente, claro que muito baseado por conta do cenário doméstico, o cenário do próprio Brasil, que parou, segurou a alta no ciclo de juros ali, e aí ainda teve toda essa movimentação. Então, a gente viu aí toda essa situação que acabou acontecendo. Então, a gente viu essa movimentação, a gente viu que o Brasil teve essa alta ontem, hoje já está convergindo para a situação, para a piora da situação na questão global. Então, o que acontece? Piora no sentimento global, piora na sensação econômica global, desaceleração, risco de recessão. Todo esse molho, todo esse caldo acaba impactando a Bolsa brasileira. E aí, o que a gente vê nesse cenário de aversão ao risco? A gente vê aqui várias empresas, principalmente ligadas ao setor de petróleo, performando muito mal nessa sexta-feira. O petróleo que cai mais de 5% nessa sexta-feira. O petróleo que, justamente por conta dessa questão de desaceleração, de demanda e tudo mais, acabou caindo. Só para vocês terem uma ideia, o petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, chegou ali próximo dos 85 dólares, o barril que não acontecia desde antes da guerra entre Rússia e Ucrânia. Petrobras cai 5,48%, Prio cai 5,76%, 3R Petroleum cai 5,31%. A gente vê também empresas ligadas ao setor aéreo, Gol, Azul, Embraer caindo bastante. Enfim, não dá para falar todas as empresas que estão caindo, todos os setores que estão caindo, justamente por ser um dia de bastante aversão ao risco, um dia onde a gente vê os principais setores que puxam o Ibovespa, que tem peso no Ibovespa, minério de ferro com Vale, petróleo com Petrobras e o setor bancário. O setor bancário também está nesta perspectiva de baixa, porque principalmente pelo fato de que, mesmo com esse cenário todo de alta de juros, os bancos poderiam acabar se beneficiando desse cenário, o setor bancário tem toda essa perspectiva de que com desaceleração, possivelmente inflação aumenta inadimplência aumenta, risco de crédito aumenta, enfim, seria uma reação em cadeia para piorar a situação do setor bancário. E aí, só para a gente destacar, Equatorial, Equatorial que anunciou uma aquisição nessa manhã, uma aquisição importante, e os investidores ficando otimistas com essa aquisição Equatorial, é a que mais sobe nesse momento no pregão de hoje, 7,63% Equatorial. É uma empresa do setor elétrico, a gente vê a CPFL também aqui, a Energias do Brasil, a gente tende a colocar o setor elétrico como um setor mais resiliente, um setor com mais previsibilidade. Inclusive, mais cedo no Morning News, eu estava conversando com a estrategista de ações da XP, a Jenny Lee, e ela falando que nessa perspectiva de aversão ao risco, as empresas elétricas acabam sendo um porto seguro para os investidores de renda variável, principalmente por conta da previsibilidade, os contratos bem amarrados, os contratos que não se mexem muito, não mudam muito, são contratos de longo prazo, e isso acaba trazendo tanto a previsibilidade de não ter tanta volatilidade, tanta correlação com o sobe e desce da Bolsa, quanto também pela previsibilidade por conta de dividendos, uma coisa que brasileiro adora, uma coisa que brasileiro gosta bastante, pingar ali todo mês um tiquinho, um querequeque de dividendos na sua conta. Então, setor elétrico, nesse dia de aversão a risco, nesse dia de cautela, acaba sendo um que acaba tendo uma melhora nessa perspectiva, embora a Bolsa hoje não está para brincadeira. 2,24% de queda é o que a gente tem para hoje, são os números do mercado financeiro nesta sexta-feira, sexta-feira que está bastante complicada para os investidores, principalmente quando a gente olha em cenário global. Foram os PMIs na zona do euro, Alemanha, Reino Unido e também nos Estados Unidos, além, é claro, daquele pacote de estímulos lá no Reino Unido, bancado pelo Ministério das Finanças do Reino Unido, que isso também trouxe um pouquinho de pessimismo no mercado, principalmente pelo fato de que vai aumentar o endividamento do Reino Unido, vai aumentar a necessidade de captação de empréstimos ou de impressão de dinheiro ou de qualquer instrumento que o valha para colocar mais dinheiro no bolso do Reino Unido para poder subsidiar corte de impostos para empresas, corte de impostos para pessoas físicas e também toda a movimentação de pagar, de subsidiar contas de energia para os cidadãos do bloco. Então, essa situação específica do Reino Unido acaba trazendo uma certa cautela, acaba trazendo também uma certa aversão ao risco aqui para os investidores. Ou seja, o cenário hoje está bastante complexo, está bastante avesso ao risco, os investidores ali tentando fazer conta, tentando ver o que vai acontecer. E eu só preciso trazer uma informação bastante importante para vocês, justamente porque a gente estava falando de Bolsa Internacional, de mercado americano, e o S&P, eu só queria destacar que o S&P agora está operando nos 3.682 pontos. Guardo esse número, 3.682 pontos. Lembrando que o Goldman Sachs, nessa sexta-feira, revisou a projeção para o S&P agora em 2022, tirou 16% da previsão que eles tinham anteriormente. Antes, o Goldman Sachs estava projetando um S&P em 4.300 pontos no fim de 2022, por conta de todo esse cenário, por conta de toda essa aversão ao risco, o Goldman Sachs cortou para 3.600 pontos, ou seja, muito praticamente em cima do que já está operando, do que já está trabalhando hoje o nível do S&P. E eu estava até vendo no chat uma discussão aqui entre os nossos telespectadores, acho que foi o Helder, se não me engano, que falou o seguinte, o S&P tem que chegar nos 3.100, daqui a pouquinho o S&P chega nos 3.100 pontos. Pois é, gente, o S&P está corrigindo forte, está corrigindo bastante, principalmente com os investidores aí reprecificando os seus modelos de valuation nesses juros que estão aí agora, nessa dificuldade operacional, nessa dificuldade também, e maior custo de dinheiro, evidentemente, por conta da elevação da taxa de juros. Só para pontuar e terminar o parêntese aqui, taxa de juros que já subiu, mais de 90 países já subiram a taxa de juros em 2022, para vocês verem como o fenômeno inflacionário não está para brincadeira, não está poupando ninguém, digamos assim. Bom, a gente vai agora, 2 horas e 5 minutos, eu vou rapidinho para o intervalo, na volta, a gente bate mais papo sobre mercado financeiro, fala da movimentação em Brasília e muito mais, então, fica aqui com a gente, volto já já. BMC News, informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexto, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise, isso é possível. Aqui na Arte, você pode. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos, fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Música 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 Estamos de volta aqui no BMC Estoque, as principais informações, os principais destaques no meio do dia, toda a movimentação da manhã na Bolsa de Valores. E agora a gente traz aqui as informações ao vivo, são 2 horas e 8 minutos, só para a gente deixar muito bem registrado aqui todo mundo que está acompanhando a gente. Inclusive, você que acompanha a gente, você gosta da BMC News, você gosta da nossa programação, dos nossos jornalistas aqui, vou convidar você para fazer o seguinte, estamos concorrendo ao prêmio Os Mais Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças. O link para vocês votarem está no nosso chat, já tem o link lá, o administrador já colocou o link e também estou pedindo para o pessoal colocar o QR Code aqui na nossa tela para você, se está vendo a gente na sua TV, pega o celular, escaneia o QR Code, você vai ser encaminhado direto para o site lá, para a pesquisa, o prêmio Mais Admirados na Imprensa de Economia, Negócios e Finanças. Ano passado, a Paula Moraes foi top 3 ali das jornalistas de finanças mais admiradas do público e esse ano nada mais justo do que a gente continuar nessa campanha para a gente colocar o nome da BMC nas cabeças também. Paula Moraes, nossa grande chefa aqui também como a mais admirada. Claro que entre a gente aqui ela já é a mais admirada, mas a gente quer que ela seja também entre o público em geral. Então, escaneia o QR Code aqui para o que o pessoal vai colocar e também tem no nosso chat aqui, tem o link, você clica lá, vai direto para o site dos mais admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças. Recado dado, vai lá, faça a sua votação. Quebra essa para a gente, ajuda a gente aí. O Igual o MPK falou, é BMC de ponta a ponta, da primeira hora do agro até o apagar das luzes. Valeu pessoal, muito obrigado. Bom, a gente segue aqui com a nossa programação, com o BMC Stock, porque eu vou agora direto para Brasília, vamos conversar com a Kelly Kelly, agora são 2 horas e 10 minutos, porque Kelly começou hoje o plenário virtual de julgação de que julga a ação de quatro partidos, questionando aí regra eleitoral de repasse de verba de dois fundos. O ministro Ricardo Lewandowski... Alexandre de Moraes. O Kelly, conta para a gente qual foi a decisão do ministro, até quando vai esse julgamento. Muito boa tarde para você, bem-vinda ao BMC Stock. Oi, Fê, boa tarde. Boa tarde a quem está acompanhando a gente aqui no Stock. Essa ação direta de inconstitucionalidade chegou ao STF em julho desse ano. Basicamente, o que está acontecendo? Quatro partidos que estão coligados, na coligação pelo bem do Brasil, União Brasil, PL, PP também e republicanos, eles foram ao STF ali dizer o seguinte, olha, existe aí uma usurpação de competência do TSE, que está impedindo que a gente faça ali nas coligações dentro de um estado onde tem a coligação majoritária, né, tanto para as candidaturas majoritárias como para as proporcionais, dinheiros que a gente precisa reposicionar dentro da campanha, né. Então, há uma decisão, uma resolução de 2019 do TSE dizendo que isso não pode, você não pode pegar dinheiro ali, por mais que estejam coligados dentro de um majoritário, você não pode pegar dinheiro ali de uma candidatura para ir para outra, isso dentro do mesmo estado, né. São dinheiro de dois fundos, o fundo eleitoral e o fundo especial ali de financiamento de campanha. O ministro Lewandowski, ele foi ali sorteado para ser o relator da ação, mas lá em julho, lá, o que foi que ele fez? Ele se valeu de um dispositivo de processual ali, voltado com ações diretas de funcionalidade e declaração também de funcionalidade ou inconstitucionalidade, e aí ele não proferiu nenhuma decisão liminar exatamente ali, de maneira conclusiva, né. Ele disse o seguinte, olha, neste momento eu entendo que o pedido desses quatro partidos não tem cabimento, digamos assim, então por hora vai ficar assim, mas eu vou pedir aí explicações, me valer desse rito processual, vou pedir explicações da PGR e da AGU. Essas explicações, então, chegaram ao que o ministro convocou essa plenária virtual, tá, o que é que a AGU e a PGR disseram? Na AGU Advocacia Geral da União, PGR e Procuradoria Geral da União. Eles disseram que o pedido desses quatro partidos não tem fundamentação, né, ou seja, a ideia que eles argumentaram ali de que, em tese, o TSE com essa resolução de 2019 teria invadido a competência do Congresso Nacional, que é quem tem essa competência primária de legislar, né, não encontra razão, não tem fundamentação. Ao que, então, o ministro seguiu os entendimentos dessas duas instituições e proferiu seu voto aí no sentido de entender que não havia lógica, né, indeferindo, ou seja, qual que é a decisão do ministro? Não, partidos, vocês não podem pegar esse dinheiro de uma candidatura e dividir ali entre vocês, mesmo que vocês estejam na mesma coligação, né, e dentro do mesmo estado, né, então, até agora, né, o plenário começou hoje, né, e até agora o ministro Alexandre de Moraes fez o seu voto, né, acompanhou também, então, o ministro Ricardo Lewandowski, né, esse plenário dura aí o período máximo de sete dias, né, e segundo a decisão do plenário, né, não vai caber mais recurso pra nenhum local. Por que que foram questionados no STF? Porque o STF pode ali rever decisões e entendimentos do TSE, né, como a principal corte do país, ainda que seja também o Tribunal Superior Eleitoral se trate de uma corte superior, o STF pode reorganizar as decisões, mas até agora, até este momento, né, segundo também a PGR e a AGU, não há invasão de competência, de maneira que essa resolução do TSE continua a valer. Agora é esperar os outros ministros votarem, viu, Fê? Volto com você aí no estúdio. Tá certo, Kelly, obrigado, então, pelas informações, você volta aqui ao longo da nossa programação. Bom trabalho pra você, boa sexta-feira, tchau, tchau, Kelly. Tchau, pra vocês também. É isso aí, duas horas, 14 minutos, a gente já tá chegando aqui no finalzinho do nosso BMC stock aqui num dia complicado, um dia feio, um dia vermelhinho nas bolsas internacionais. Deixa eu só atualizar os números aqui pra vocês antes da gente encerrar. Dá o Jones cai 1,91, o S&P cai 2,08 e a Nasdaq cai 2,03. Deixa eu dar uma olhada aqui no... É, o dólar subiu aqui pra mim, mas eu abro aqui, não tem problema, rapidinho. O dólar segue subindo bastante, 2,24%, R$5,23. Lembrando, a máxima do dia foi R$5,25 e a mínima foi só na abertura, R$5,11. Nesse dia de aversão ao risco, o dólar segue dando as cartas aí, o real se depreciando em relação à moeda americana. E aqui na Bolsa Brasileira, o gráfico tá de 5 minutos ainda, mas 2,30 a queda, 2,3%, 111.445 pontos num dia totalmente aí de aversão ao risco. 2,15, eu vou ficando por aqui, obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco, estiveram aqui no BMC Stock, deixando seus comentários aqui, fazendo as suas considerações no nosso chat. Eu tinha falado do Helder, que tinha falado sobre o S&P, o Lucas Sonsim também falou do S&P a 3.100 pontos. Vamos ver, vamos ver se chega lá até o fim do ano, ou pelo menos nos próximos dias aí com toda essa movimentação de risco, essa movimentação de cautela com a recessão global. É isso, gente. Forte abraço, vou ficando por aqui. Fiquem agora com o BMC Marketing, Daniel Morales, Alexandre Cabral, Alan Gani, que time, hein? Chegando aí pra trazer muita informação, notícia, comentário e, quiçá, um pouquinho de risada. Forte abraço. Tchau. Tchau.